O Ministério da Saúde informou que o Brasil já passou de 188 mil mortes pela Covid-19. A média móvel de óbitos é a mais alta desde 17 de setembro. O Brasil registrou mais 968 mortes por Covid-19 em 24 horas e o total chegou a 188.259 vítimas. Mais 55.202 diagnósticos foram confirmados de um dia para o outro. E com isso, o país passou de 7 milhões e 300 mil casos da doença desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes em sete dias no Brasil chegou a 780 óbitos por dia. O número está acima de 500 já há 25 dias seguidos. Já a média de casos confirmados no período é de 49.827, o maior patamar já registrado. O número também é 21,02% maior do que o observado há 14 dias atrás. E na avaliação por estados, vemos que ainda não podemos relaxar. Nesse momento, 13 estados continuam registrando alta. Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. Outras 10 unidades da federação não tiveram grandes variações e apontam estabilidade. Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E quatro estados seguem apresentando queda. Goiás, Roraima, Piauí e Tocantins.